Ao vivo, começamos mais uma transmissão, tabelando contigo, ligado na EA Sports, esperamos um grande jogo. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo, trazendo os comentários de cada lance, Caio Ribeiro. Hoje tem um jogão, que assim seja, esperamos o melhor. Caio, espero uma grande partida, espero que a bola role em alto nível, amigo. Fala Villani, galera que está nos acompanhando, são duas boas equipes, eu espero um jogo disputado. Fala Villani, galera. Fala Villani, galera. Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa. E na expectativa, para que seja um grande jogo. Boa progressão no ataque. E agora, consegue desarmar salvo perigo. Boaiell finish. Boa progressão no lateral. O time toca, quem tem a bola Duas, três opções pra passe Eles vão de pé em pé Só parecia bom No final não deu em nada Retoma uma bola na defesa Numa boa Pode fazer pra desempatar Chega pra arrepiar Tomar sair com a bola dominada Na hora H Defesa fechada Assim a bola passa De pé em pé no ataque E é pra passar a frente Desarmou Pra acabar com o sufoco Bom corte Eles vinham com o perigo Bom corte A jogada era boa Ele avança Tem apoio Frio Desarma dentro da área Vai descendo com a bola Bola dentro pra defesa Era bom ataque Segue o jogo Boa sequência de passes Eles vão trabalhando bem A bola com paciência Porta defesa Porta defesa Foi bem Tava ligado Rápido Que drible Belo drible Vila ali Aí chega na cobertura E conserta Tudo acaba Com o perigo Acabou Termina o primeiro tempo Daqui a pouquinho Tem mais Caio Caio Ele pode até se recuperar Mas até aqui Nada dá certo Ele tá um pouco apático No ataque Parece que tá se escondendo Do jogo Ele tem que se movimentar Mais pra se livrar Da marcação E aparecer como opção Na frente Pra tentar o desempate Apita o árbitro Vamos Para o segundo tempo Bora pro jogo Se levantar a cabeça Dá pra tocar E já tem Recuperação Na posse de bola A bola saiu É tiro de meta Pro goleiro bater É Obrigado. Olha só o desempate. E o Tibi vai descendo. Direto para o gol. Para fora. Ele tentou o golaço. Olha lá, Bebeto pegou ela no ar, bateu para fora, Caio. Grande Bebeto, o rei do voleio. Os números na posse de bola refletem bem o jogo, Vilani. É um jogo bastante igual, de muita marcação. Tanto que a gente teve poucas finalizações. Agora é ver quem sai da zona de conforto para tentar abrir o placar. Toma a bola no campo de defesa. Bola enfiada, quero ver. Dá para aproveitar esse escanteio. Chance boa para desempatar. Vem mudança. Sangue novo no jogo dos dois lados. saiu o escanteio. Afasta, arrepia o escanteio. Para fazer, para passar a frente. rouba a bola na hora certa. Tenta roubar a bola no ataque. Vai descendo, vem o contra-ataque. Passos de qualidade. O time vai girando a bola de Pente. Gol! Suado! O 0 a 0 parecia ser definitivo no final do jogo, placar aberto. Mas que bom. O jogo merecia pelo menos um golzinho. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. Penalidade máxima. Deu sorte. O pênalti não rendeu o cartão, Caio. Acho que a arbitragem foi muito camarada nessa. Era lance para cartão. Pelo menos para amarelo. Partiu para a bola. Pode empatar. Gol! Frio no lance. Ele mete o pênalti no gol. Vamos rever essa linda cobrança de pênalti? Olha onde vai a bola. Meteu lá no ângulo. Um a um no placar. Jogo aberto. Tira. Sem falta. Não. Falta muito. Tudo igual no placar. Vem mais um ataque para tentar a vitória. Tem apoio chegando por ali. Boa interceptação. Tava de olho ligado. Saiu. É só arreveço. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Quarenta do segundo tempo. Antecipou muito bem. Fez o corte. bem no lance para evitar a saída. Até a última gota de suor eles acreditam. Olha só o tempo acabando. Eles descem para o ataque. Sem falta. Recupera na área. A torcida está cobrando o árbitro. Vilani. A decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém. Apita o árbitro. Jogo empatado. Jogo empatado. Jogo empatado.